Fala nação havaiana, o Havaí esteve presente aqui no mercado público na tarde dessa sexta-feira promovendo uma ação especial para os torcedores. Além de diversas promoções especiais para o jogo de amanhã o evento contou com a participação do atacante Vagninho e do mascote do Leão. A atividade ocorreu de meio dia e meia às três horas da tarde no vão central do mercado público da capital. No local foram feitas promoções, sorteios, atendimento aos sócios, vendas de produtos e também vendas de ingressos para a partida entre Havaí e Guarani que ocorre amanhã às cinco horas da tarde no estádio da Ressacada. Eu acho muito importante esse contato torcedor com o clube, com os jogadores. Contamos com ele muito amanhã no jogo para o tag em casa buscar os três pontos. Estou achando bem legal, ele assinou minha camisa também, tirei foto com ele. Eu sou sócio, mas também ganhei o ingresso no sorteio que a moça está fazendo aqui. E estou meio ansioso para amanhã. Estou só para amanhã, para amanhã chegar cedo para ir recepcionando os jogadores. Dois e meia, chega amanhã lá, vão estar na sede. Eu acho uma ação muito boa, para atrair mais o público para o estádio, que o Havaí precisa da torcida, precisa da torcida presente. E eu acho bem vantajosa essa ação, sabe? Até porque para lotar a Ressacada, para tirar o Havaí dessa situação, eu acredito ainda no acesso, eu sei que é difícil, mas vamos, cada passo, um passo de cada vez. O Havaí para mim é uma mistura de emoções. Depois dessas duas vitórias, o Havaí conseguiu animar bastante a torcida para lotar a Ressacada amanhã. Graças a Deus a gente conseguiu duas arrancadas muito boas para sair do Z4. E estou adorando esse marketing do Havaí, está maravilhoso. Estou bem animado, vou levar toda a minha família também para ver, porque faz muito tempo que a gente não viu o torcedor do Havaí, não estou animado assim. Foi muito positiva, bastantes torcedores comparecendo, fazendo foto com o Leão, gostando da ação. A gente está fazendo venda de ingressos, que está sendo um sucesso. Foi incrível, uma experiência muito boa. Para esse jogo, cada sócio adimplente poderá levar até dois convidados de graça, precisando fazer apenas o cadastro com seus convidados até às 5 horas de sábado. Lembrando que você pode se associar acessando o site www.socioleãodailha.com.br ou baixando o aplicativo. E você vai estar lá? Com certeza! E eu conto com todo mundo, né? Acho que quanto mais gente, melhor nesse momento que o Havaí vem enfrentando. Eu vou estar, vou estar no jogo lá, graças a Deus. Vou levar a minha família toda para ver, por causa, como eu falei, é um jogo para arrancar, é um jogo para sair do Z4, com a nova emoção do Havaí, com novos jogadores que estão chegando agora. Eu acho que o Havaí vai conseguir uma grande arrancada. Eu estou confiante muito com a vitória da manhã do Havaí e também com o jogo, a menos do CRB. Mas a gente vai conseguir essa vitória se Deus quiser. Amanhã é dia de ganhar, só a vitória importa para nós. Os ingressos para a partida de amanhã estão no valor promocional de 20 reais em todos os setores, exceto área VIP e camarotes. Lembrando que é fundamental a presença da torcida havaiana para essa arrancada do time na Série B. E a partir de agora é um por todos e todos por um. Eu sou Sabrina Tavares e informação oficial do Leão é na TV Havaí. E aí E aí Obrigado.